Olá, meu nome é Bárbara Sainz e esse é o Batalks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Eu cresci em uma família muito religiosa, sou católica e desde pequena eu fui acostumada a rezar antes de dormir, antes de fazer as minhas refeições, a minha avó fazia novenas e eu sempre cresci dentro desse meio. Um meio religioso, bem rigoroso, mas que também unia a nossa família. Ao longo dos anos eu fui encontrando outras formas em que eu me conectava mais com Deus. como por exemplo, no budismo, nos ensinamentos filosóficos do yoga, na natureza e comecei a estudar outros tipos de religião. Eu também esbarrei no espiritismo quando eu precisei e sempre estive muito aberta a conhecer várias formas de acreditar em Deus e de me conectar com Ele de uma forma muito única. Ao longo dessa conversa, vocês vão talvez conhecer um pouco mais da minha história. Mas hoje eu quis trazer uma pessoa que com certeza vai conseguir falar da história dela e inspirar muitos de vocês, mais do que eu talvez nesse momento. A Jéssica estudou comigo e pelo que eu sei ela sempre acreditou muito em Deus. Mas de uns tempos pra cá, eu sei que por ser escorpiana e sempre muito intensa vivendo suas transformações, ela passou por algumas transformações pessoais e encontrou em Deus o seu refúgio. Mas eu não sei de nada. Eu quero descobrir com vocês sobre toda essa história. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito curiosa pra saber dessa sua caminhada. E quero agradecer também o Jéssica que tá nos refrescando aqui. Ai, muito obrigada. Com esse suco de laranja nesse dia quente. Que estamos aqui suando. Então, muito obrigada, Júi Street. Gente, pra quem não conhece o Júi Street, inclusive eles são aqui da Praia Brava, pioneiros em fazerem suco apenas com a fruta. Então é mega natural, é só a fruta e são sempre super fresquinhos. Eles vieram entregar bem perto da hora da gente gravar justamente pra que a gente não perdesse as propriedades, a coloração e o frescor. Obrigada, Júi. Tá muito bom. Jé, eu quero que você comece me contando um pouco da tua jornada com Deus. Eu lembro na faculdade, como eu falei, que você sempre acreditou em Deus. De uns tempos pra cá a gente também conversou, né? Você passou por alguns momentos atribulados, assim, com você mesma. Eu lembro que você me comentou que tinha se afastado até mesmo das redes sociais, né? A gente se reencontrou ali nessa fase que você me contou que estava te fazendo muito bem, enfim. E agora você reapareceu nas redes sociais, digamos assim, trazendo muito desse seu encontro mais profundo com Deus. E eu queria que você começasse contando, então, um pouquinho desse... Da tua história e dessa transformação, assim, mais recente. Bah, obrigada. Quero te agradecer por ter me chamado, sabe? Foi... A gente tem uma caminhada muito gostosa juntas. Foi uma amizade que foi crescendo com o passar do tempo lá na faculdade. E foi pra vida mesmo, sabe? Eu acho que conectou a gente. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada. Ai, que bom. Também tô feliz. E em segundo lugar, eu quero agradecer a Deus. Porque quando você me fez o convite e você usou a referência dele, você lembrou de mim pra vir falar de Jesus. Então, eu preciso agradecer a Ele por Ele termos conectado de novo, sabe? E por Ele confiar a mim esse momento pra trazer a mensagem que Ele quer pra este momento. Então, eu quero agradecer ao Senhor também por estar aqui. Você sabe, Jé, que você tocou nesse assunto? Ele tá te usando porque eu tô tendo um relacionamento muito bonito com Jesus, eu te falei, né? Então, eu me relaciono, né, com muitos mestres. Eu tenho uma espiritualidade muito gostosa desde que eu me abri pra isso, né? Então, eu me conecto com muitos mestres, né? Enfim, o Mestre Jesus sempre esteve na minha vida, como eu falei, sou católica. Mas, ultimamente, Jesus veio, assim, tá vindo muito forte, sabe? Pra mim, aparecendo. E eu tô muito conectada com Ele, assim, que nem eu te falei. Ele tá muito meu amigo, assim, né? E por estar, assim, mais conectada com Jesus mesmo, com esse mestre, você veio, sabe? Tipo, realmente você veio. E eu sei que é porque eu estava conectada com Ele. Então, Ele, sei lá, te mandou aqui hoje. Então, se você se importa com uma alimentação saudável, com comida de verdade, funcional, onde você saiba da procedência, a Farm Fresh Food é o seu lugar pra conhecer aqui na Praia Brava. É um restaurante preocupado com essa saúde verdadeiramente, onde todos os ingredientes são escolhidos com a consciência de quem preza por uma boa alimentação. E eles nos apoiaram com algumas delícias aqui pros nossos convidados desse episódio. Se você não conhece a Farm, não deixe de conhecer. E muito, muito obrigada, Farm, por nos apoiar nesse projeto. Quando a gente fala de espiritualidade, sabe? E que... de religião, assim. Eu vou começar pela religião. Tá. Eu... eu cresci também na igreja católica. Então, assim, eu sempre acreditei em Deus, sabe? Eu congregava, eu ia nas missas, eu fui batizada, eu fiz catequese, primeira eucaristia, crisma. E eu sabia de Deus. Eu sabia que Deus existia. Eu conhecia Deus. Eu acredito em Deus. Só que eu não conhecia Ele de verdade, sabe? Era uma coisa... Eu, tipo, fazia rezas prontas, eu não sabia conversar com Ele. E eu acreditava que Deus era algo que eu iria conhecer verdadeiramente quando eu morresse. Então, assim, eu não tinha essa conexão com Deus. Eu acreditava, mas eu não conhecia. E eu acho que Deus, Ele foi me preparando, Ele foi me dando ministérios, sabe? Então, assim, veio o ministério do casamento, aí depois o ministério da família. E nisso a gente vai caminhando e vai vivendo, sabe? E a gente reza a hora que precisa rezar, a gente fala que é grato a hora que precisa ser, a gente... E eu era dessa, sabe? Mas eu, como você, eu sempre busquei ter mais entendimento. E o que me levou a buscar mais foi depois que eu perdi a minha mãe. Porque eu fiquei... A minha mãe morreu com 50 anos, ela infartou, eu tinha 20 na época. Eu já não tenho pai, meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos. A falta dele, eu não sentia, tipo, a falta física dele, porque eu não convivi com ele, né? E quando a minha mãe morreu, eu tinha 20 anos e eu dependia dela. Então, tipo, a falta dela me fez buscar mais. Mas isso é uma coisa que, tipo, eu vou fazer um parênteses, porque depois eu vou explicar a falta do pai, né? Que eu acreditava que eu não tinha, mas depois eu percebi que sim. E só que quando a minha mãe faleceu, eu fui buscar em várias religiões as respostas. Porque eu queria conversar com ela, eu queria... Enfim, eu fui buscar muita coisa. E sempre em busca de melhorar a minha espiritualidade, sabe? Então, eu tava numa caminhada. Só que quando a gente fala de Deus, ele é um ser supremo, né? Eu acredito que foi ele que criou o céu, que criou a terra, que a gente é criação dele. Eu já acreditava nisso antes. Sim. E sim, dessa vez, quando eu fui buscar, foi por causa de uma tribulação no casamento. E eu tava sem entender, eu falei... Sabe assim, eu fiquei sem entender o que que tava acontecendo. Eu com duas filhas, uma recém-nascida. E eu fui tentar entender isso. E eu fui buscar no Senhor. E eu não fui em busca de religião ou algo assim. Eu fui em busca de respostas de Deus. E aí eu caí numa igreja evangélica, sabe? E foi lá que eu comecei a ter entendimento e conhecimento de quem é o Senhor. Porque se a gente acredita em Deus, a gente vai ter que acreditar na continuação. Quem é Deus? Sim. E eu fui, então, buscar a palavra. E foi onde eu comecei a ter resposta. Então, hoje, assim, se tu me perguntas, Gé, qual é a tua religião? Eu congrego numa igreja evangélica. Só que eu não sou a favor de religião, sabe? Apesar de que, na palavra, diz que a gente tem que ter muito cuidado com os falsos profetas, com as falsas doutrinas. Então, assim, o mundo espiritual, ele é muito real. E foi isso. E é isso que eu venho vivendo agora e tendo mais entendimento, sabe? Então, não basta apenas você acreditar que Deus existe. Você tem que conhecer quem Ele é, sabe? E foi para as escrituras e isso começou a me trazer enraizamento, sabe? Porque de onde você veio? Para onde você vai? São perguntas muito simples, mas que... Ao mesmo tempo, muito complexas e abertas, assim, né? Muito complexas e abertas. E agora que você puxou essa questão, né? Das duas religiões aonde você foi criada e onde você se identificou, digamos. Onde você se encontrou no momento de atribulação. Eu queria fazer um parênteses que, numa conversa com outras amigas, eu acho... Não é uma crítica porque eu gosto muito da igreja católica. Mas eu também, assim como você, fui criada onde eu repetia frases prontas. Eu vi que a gente estava rindo outro dia porque a gente não conseguia falar uma oração do meio para o final. Só se começasse inteira, porque era decorado, né? E eu acho que eu cresci também com Deus muito distante porque eram muitas regras. Se você não fizer assim, tipo, não está certo, então você não vai estar conversando com Deus. A igreja católica tem algumas coisas que limitam... Não são todas, né? Mas, enfim, quando eu frequentava, na época, né? Que eu era mais nova, também fiz quaresma, quaresma, catequese, crisma, tudo isso. E era uma coisa, assim, que restringia, eu acho. E que não te dá liberdade para, de fato, simplificar essa conexão. Que é o que tu falou, você precisa entender. E, imagina, uma criança, uma adolescente. Eu lembro que eu me desconectei mais da religião quando eu fui morar na Nova Zelândia. E eu estava tendo meus momentos de atribulação lá, sozinha, perdida. E eu rezava muito. E parece que só piorava, entendeu? E só piorava. Só que eu não rezava com o coração. Eu rezava umas frases prontas. Não imagina, não me conhecia, sabe? E, então, eu acho que é muito legal a gente usar a religião para a gente se conectar com essa espiritualidade. Com esse mundo espiritual que você falou. E senti-lo, né? E cada pessoa vai achar em algum lugar. Você achou, nesse momento, foi o que apareceu. E foi, acho que, onde mais te conectou. Você consegue perceber, assim, uma facilidade para essa conversa com Deus nessa igreja? Por que você não procurou, por exemplo, a igreja que você já era, que já praticava? Eu acho que dogmas e doutrinas, sim, impediam, sabe? Eu não gosto de falar da igreja católica, mas, enfim, assim, o levanta, senta, sabe? Eu não sentia a pregação da palavra, assim, sabe? E, na verdade, a culpa não é da igreja, porque eu não tinha sido batizada no Espírito Santo. Então, assim, é o que eu falo. Eu tinha essa Bíblia lá em casa há muito tempo. Só que a Bíblia, ela não é um livro que você abre e lê. Ela é a palavra, é o verbo, é o próprio Jesus. Ele está ali. Ela é uma palavra viva, sabe? Então, assim, a gente precisa ter o entendimento do Espírito Santo. Porque, senão, a gente não entende. E hoje eu falo que eu sou batizada no Espírito Santo. E, por isso, eu consigo ter esse... Não é clareza, porque tem muita coisa que é difícil, mas ele vem tirando as escamas dos meus olhos. O que que acontece? Lá em Gênesis, que é o começo da Bíblia, que é a criação do mundo, quando o Senhor criou o mundo, ele criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. E quando ele fala que ele criou o homem a sua imagem e semelhança, o que que isso significa? Porque Deus, ele é Espírito. Então, ele nos criou para sermos Espírito. E em Deus, você não encontra coisas ruins. Deus, ele é somente coisas boas. Então, naquele momento, quando ele nos criou, era para sermos imagem e semelhança dele. Nós éramos apenas Espírito e éramos conforme ele é. Bom, amado, ele é amor puro. Mas, quando o homem peca, eles abrem os olhos. Quais olhos eles abrem? Os olhos carnais. E quando a gente começa a estudar, a gente percebe que, como é difícil a gente controlar os nossos desejos carnais. Por quê? Porque por um único homem, Adão, o pecado entrou no mundo e o pecado entrou à morte. Mas quais são os desejos carnais? É tudo aquilo que vai contra o Espírito. Sabe? Então, são várias. Idolatria, prostituição, são várias o que a carne deseja, o que a carne anseia. Mas, nós somos imagem e semelhança do Criador em Espírito. E Jesus, assim como um único homem veio e trouxe toda essa desgraça, trouxe todo o pecado para a terra, para a gente viver essa tribulação. Jesus, ele veio para nos salvar. E aí é que entra a diferença, sabe? De você conhecer, de você crer em Deus e de você conhecer. Porque Deus, ele é três, é uma trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Para mim, não tem religião. Se alguma coisa vai contra isso, para mim, já não é o que eu acredito, entendeu? Se Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu acredito em Jesus Cristo. E hoje, se tu me perguntas qual é a tua religião, eu sou cristã? Porque Jesus, o que ele fez por nós, ele estava lá na criação do mundo. Ele nos criou. Nós somos criaturas dele. E ele viu que a humanidade estava em pecado e que a humanidade estava caminhando em desgraça. Estava perdida, na verdade, sabe? E ele falou, não, eu vou fazer a vontade do meu Pai e eu vou lá para salvar eles. Então, Jesus, ele veio. E ele veio com um único objetivo, que é nos salvar. Então, ele não veio para olhar para quem, sabe? Ele não julga. Porém, a gente tem que negar a nós mesmos para seguir ele, sabe? Então, assim, a verdade, busca a verdade. A verdade, ela liberta. Porque eu busquei em muitos lugares que não me traziam resposta. Nunca me preencheu. Eu vou fazer uma pausinha aqui no podcast, porque eu quero muito te contar sobre um suplemento que tem ajudado muitos dos meus pacientes e me ajudado também, que é o Femipro da Solfeme. É um suplemento composto de óleo de prímula, borragem e linhaça e ajuda a diminuir e equilibrar os principais sintomas que a gente sente na TPM e na menopausa também. Sintomas como cólica, dor nas mamas, alteração de humor, compulsão por doces e na menopausa até mesmo os fogachos e a irritabilidade. E aproveitem que a gente tem um desconto de 10% off no site da Solfeme utilizando o cupom BACENSE. Bom, agora voltando lá pra época de faculdade, o quanto a gente trocava, o quanto eu não tinha identidade, sabe? O quanto eu vagava em busca de ser, de ser ou de ter, sabe? E na verdade esse vazio é porque eu não estava cheia do Espírito Santo, sabe? Porque quando eu encontrei esse Espírito, ele vem me preenchendo de uma forma assim que é, eu falo, gente, tudo que eu mais quebro é transbordar esse amor, transbordar essa verdade, sabe? Só que assim, quando a gente conhece, quando a gente começa a estudar e quando a gente começa a ter comunhão com o Senhor, ele vem matando a nossa carne e nem sempre é fácil, né? Porque por muito tempo eu busquei terapia pra entender maus pensamentos, maus sentimentos, sabe? Maus comportamentos. E assim, a terapia, sim, eu super aconselho, eu acho ótimo, mas nada como tu sentar ou tu, sabe, nos braços do pai, aquele que te conhece, só ele conseguiu vir tirando essas coisas de dentro de mim, sabe? Esses vazios e aí vem preenchendo com quem ele é. Sim, é muito bonita a forma que você fala e como você se encontrou, a tua fé, né? É um tema que tem vindo muito pra mim, a fé, enfim. Daqui a pouco a gente entra mais nesse assunto, né? Mas a gente tava falando, né, dessa questão das religiões e agora que a gente falou da católica, eu acho uma coisa muito legal que foi onde eu cresci, você cresceu e nos ajudou muito também que é ensinado a disciplina, a constância, né? Abdicar-se de certas coisas e isso é muito importante pra nossa criação pra que na vida a gente consiga fazer, a gente consiga, né? Tudo a gente precisa de uma certa rotina, de uma certa consistência, né? Então, assim, não é assim, ah, então hoje eu vou ler a Bíblia, então hoje eu vou ser, hoje eu senti, nossa, senti Deus aqui comigo e nos outros dias, né? Então, acho que também tem essa coisa, né, que é muito legal, que eu trouxe muito comigo, que eu sei que tem a ver também da religião católica. Hoje eu também não digo, ah, eu tenho uma religião, sabe? Eu acho, eu, Bárbara, me conecto muito com Deus na natureza, eu consigo me sentir, assim como consigo sentir com outros mestres, né? Como eu falei, Jesus Cristo tá muito forte pra mim nos últimos tempos, você é muito meu amigo, querido, querido, sabe se sente próximo? Enfim, eu tenho isso, eu me encontro. E eu acho que é muito legal quando a pessoa sente isso, muitas vezes na religião, porque muitas vezes elas procuram na religião e também não encontram, né? Então, quando elas encontram isso dentro delas, faz sentido isso pra você também? Eu acho que primeiro a gente tem que encontrar dentro da gente. É, mas eu por muito tempo, em busca de autoajuda, assim, ó, eu tentei encontrar dentro de mim. E na verdade, eu tentava me construir ou, sabe, assim, esses livros de seja importante ou seja, sabe, de a gente se elevar e de... É, não, não nesse sentido, eu quis dizer, tipo, sentir Deus dentro de você, sabe? Não através de uma coisa externa. Pode sim ser de uma religião, pode ser... Porque isso que você tava falando, eu consigo ver que, tipo, tu sente, entendeu? Tu sente Deus. E eu não acho que foi através de uma coisa externa. Eu acho que ele sempre esteve ali e a igreja foi um acesso pra você reconectar essa chavezinha que tava desligada, entende? Mas é isso que daí até pra concluir o meu outro raciocínio, quando entrou o pecado no mundo, ou seja, Deus, ele vinha e ele tinha comunhão com Adão e Eva, que era quem tava lá, porque esse era o plano do Senhor. Então, ele vinha diariamente e conversava com eles. Quando o pecado entrou no mundo, eles se afastaram, porque eles não eram mais dignos de ter a presença do Senhor, sabe? E aí, então, a gente, enquanto a gente, lá em João 3, vai falar de um sacerdote que ele era muito... Ele foi muito reconhecido na época, que é o sacerdote Nicodemus. E ele... Porque, assim, a gente quando vai falar de Jesus, quando tu fala, assim, de outros mestres, eu super respeito e eu também busquei, sabe? Mas é porque nada se compara a Jesus, sabe? Ele é o filho... Ele é muito forte, né? Não, ele é o filho de Deus vivo, sabe? Ele é aquele que... Ninguém vai ao pai, ninguém chega a Deus a não ser por ele. Isso tá na palavra e é essa verdade que vem me libertando, sabe? Então, o que me levou de novo a essa conexão foi Jesus, sabe? Então, Jesus, ele veio pra ele levar com ele naquele madeiro, na cruz, os nossos pecados e ele venceu a morte. E ele, quando venceu a morte, ele trouxe o Espírito Santo pra nós. E é o Espírito Santo que nos conecta de novo com Deus, entendeu? E a palavra é muito clara, ninguém vai ao pai a não ser por Jesus, porque senão o milagre que ele fez, o sacrifício que ele fez na cruz, seria em vão se qualquer outro mestre pudesse conectar com o Senhor, entendeu? Então, é esse o entendimento que eu tenho hoje, de que Jesus, ele é o único que consegue nos conectar com Deus de novo, porque o sacrifício que ele fez foi perfeito. Ele veio pra nos libertar do pecado e pra nos conectar de novo com o Senhor. E quando ele morre... Eu vou falar um pouco de Bíblia, porque não tem como falar do Senhor sem falar de Bíblia. Lá em Êxodo, porque quando eles perderam, no pecado, quando eles perderam a comunhão com o Senhor, o Senhor não falava com todo mundo. Naquele momento, o Senhor tinha comunhão com os dois. Mas, depois daquilo, o Senhor começou a escolher pessoas específicas. Então, até hoje, o Senhor passa o olho pela terra e ele encontra alguém que esteja disposto a renunciar à própria vida pra viver os propósitos dele, sabe? Então, naquele tempo, ele falava por profetas, profeta Daniel, enfim, ele escolhia Moisés pra tirar o povo do Egito. O Egito é o lugar da escravidão. Então, assim, ele usava pessoas específicas. A sarsa queimando e Moisés falando. Moisés trouxe as tábuas dos Dez Mandamentos. Então, ele falava com pessoas específicas. Moisés tirou o povo do Egito, que era um lugar de escravidão, só que o povo tá acostumado a ser escravizado, sabe? Então, o mundo, hoje, ele nos escraviza. E naquele momento do Antigo Testamento, porque o Antigo, a Bíblia é separada por dois testamentos. O Antigo Testamento, que é antes de Jesus, e o Novo Testamento, que é após o que Jesus fez pra nos salvar. E no Antigo Testamento, então, Deus falava apenas com algumas pessoas específicas pra que essas pessoas levassem as mensagens. Noé, por exemplo, recebeu uma visão, falou com o Senhor, o Senhor fez, ele construiu, o Senhor deu medidas do que ele queria na arca, o Senhor, e ele foi obediente. E as pessoas olhavam pra ele e não acreditavam, achavam que ele era louco, mas veio o dilúvio e o Senhor tava irado. Ele queria acabar com a humanidade, mas ele encontrou em uma pessoa um coração disposto a adorar ele em verdade, sabe? Então, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham acesso a Deus, eram pessoas específicas. A construção tá lá em Êxodo, a construção do tabernáculo, o Senhor pediu para que construíssem um lugar para que as pessoas fossem até lá pra terem comunhão com ele, sabe? E então, ele deu toda a construção do tabernáculo, que daí você vai encontrar a construção da Igreja Católica. Tem tudo lá. Por isso que eles são tão apegados, eu acho, a esses rituais, porque tá tudo na Bíblia, como é que era pra ser, desde altura até prataria, cortina, tudo tá lá. Tá lá no Antigo Testamento. E aí, tinham sacerdotes, que eles eram ungidos pra que eles tivessem comunhão com o Senhor. E aí, nesse templo, ele tinha os lugares, tinha, agora eu não vou saber dizer, mas era tipo um estacionamento, que agora me fugiu como é que é o nome, e daí tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Mas pra entrar no lugar santíssimo, que era lá onde estava a arca da aliança, onde estava a presença do Senhor, esse sacerdote, ele tinha que queimar um holocausto. Então, tinha muito sacrifício, e tinha sacerdote que entrava e não saía, porque Deus queimava ele lá mesmo. Não é qualquer pessoa que poderia entrar na presença de Deus, porque Deus, ele tinha comunhão. A humanidade resolveu que queria perder a comunhão, a humanidade se achou independente do Senhor, de que podia decidir o que que queria, mas não era assim. Então, eles perderam a comunhão. E lá, o sacerdote, ele fazia holocausto pra entrar, então, receber o que o Senhor tinha e trazer pra fora, no lugar santíssimo. Eram pessoas específicas. E do lugar santo pro lugar santíssimo, tinha um véu que cobria, então as pessoas não viam o que acontecia lá dentro. Esse véu impedia as pessoas de ver o que acontecia lá dentro. E quando Jesus veio, e ele cumpriu tudo o que ele tinha pra cumprir, quando ele morreu na cruz, o véu rasgou, o véu que impedia as pessoas de chegarem a Deus, esse véu rasgou, tá tudo na palavra. E quando esse véu rasga, a gente tem direito a falar com Deus, desde que a gente aceite que Cristo é o nosso Senhor, a gente reconheça que Ele é o nosso Senhor, o nosso único Senhor e Salvador, e a gente recebe, então, o Espírito, porque Ele morreu pra trazer o Espírito dEle pra nós. E o que nos conecta com Deus hoje é a presença do Espírito Santo, sabe? Então, eu acho, assim, gente, é louvável, assim, por exemplo, os santos. O santo, a igreja católica tem muitos santos. Você acredita. Mas na palavra, a gente entende que todos nós somos santos. Só que nós precisamos nos santificar pra que a gente tenha essa comunhão com Deus. Entendeu? Então, todos nós podemos ser... Deus, Jesus, quando Ele morreu e Ele rasgou esse véu e Ele trouxe o Espírito Santo pra nós, Ele falou, vocês farão milagres maiores do que o meu, assim, em meu nome. No nome de Jesus, a gente tem liberdade. Mas eu não posso sair aqui sem estar santificada e sair por aí achando que eu vou fazer milagre. Mas Ele quer nos usar. Sabe? Por que o mundo ainda não acabou? Enfim, porque Deus ainda tem planos, Ele ainda tem propósito, Ele ainda está passando o olho dEle pela terra procurando corações dispostos a adorá-Lo em verdade. Sabe? E eu falo, não tem como. Depois que a gente conhece esse Jesus e que a gente passa a ter intimidade com Ele, que a gente recebe a presença do Espírito Santo, é como um GPS o Espírito Santo hoje pra mim. Espírito Santo, pra onde eu vou hoje? E Ele vai dando, vai por aqui. Não, aqui tem trânsito, vai por lá. Aqui não, não fala isso, faz assado. E Ele faz isso. Então, Ele vem moldando a gente, sabe? Lá na conversa de Nicodemus, Ele era um líder religioso. Então, Ele era um judeu. E os judeus, eles tinham conhecimento de que o Messias veria. Messias é o Jesus. E Ele sabia, Ele reconhecia, porque Ele falou, Mestre, ninguém pode fazer o que você está fazendo se não estiver conectado com Deus, os milagres que Jesus estava fazendo. Então, Ele reconheceu. E Ele queria saber como que Ele podia chegar no céu. e Ele tinha conhecimento da palavra, porque Ele era um líder religioso. Sim. E Jesus falou pra ele que Ele precisava renascer de novo. E Ele falou, Mas como assim eu vou renascer de novo, sendo velho? Como posso eu, sendo velho, entrar na barriga da minha mãe? E Jesus explicou pra ele, Quem nasce da carne é carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então, a gente precisa ser batizada no Espírito Santo. Carne não controla carne. Por muito tempo, eu tentei controlar sentimentos que eram carnais, mas carne não controla carne. E um dos dons do Espírito, vários, né? São sete ou nove, agora eu não lembro. Bondade, enfim. Mas um dos mais maravilhosos que eu acho que vem fazendo é o domínio próprio. Não é a gente que se domina, é o Espírito Santo que vem dominando, sabe? Então, assim, aquilo que me afetava tanto, que era carne, que me machucava, hoje o próprio Espírito, sabe, controla coisas assim que eu falava, Meu Deus, eu não consigo viver sem carne. No Espírito, não faz falta. Meu Deus, mas assim é carne. No Espírito, não faz falta, sabe? Então, assim, Jesus, Ele é o maior de todos. O que Ele fez, o sacrifício que Ele fez, não tem. A gente pode tentar se santificar e servir Ele, mas, pra mim, Ele é único. Que bonita, que linda, estiver falando assim. E você se conectou com Jesus, então, como que Jesus chegou até você? Vai, como é que você foi parar e começar a estudar, ver, né, dessa outra forma? Em que momento? Como? Quando eu achei que eu ia perder tudo. Quando eu achei que... Te peço desculpa, mas não tem como, não. Eu achei que ia perder minha família e... e eu fui pra Ele de mãos, sabe, vazias, falando... Eu preciso saber quem Tu és. Eu preciso Te conhecer. E muitas vezes, as pessoas só deixam Ele ser quem Ele é mesmo quando a gente vê que a gente não é nada. Sabe? Hoje, eu tava lendo um livro que fala assim, Deus, Ele não te pede nada, a não ser que você seja nada pra que Ele seja tudo na tua vida. E naquele momento, eu reconheci que eu tava sendo muito... Eu mereço, eu posso, sabe? Porque nessa busca constante de ser melhor, a gente fica nessa de... Ah, eu mereço, é tudo... Não, a gente não merece nada. É tudo pela graça. Sabe? Ele foi misericordioso. Então, assim, foi naquele momento que eu cheguei lá perdendo tudo que eu deixei Ele ser quem Ele é. Sabe? E foi nesse momento que eu conheci Ele. Você se abriu pra Ele? Eu me abri. Você pediu? Eu pedi. E Ele apareceu? A palavra diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir significa que a gente precisa dar esse espaço pra Ele ser quem Ele é na nossa vida, sabe? E eu falo, gente, provar e ver que o Senhor é bom. Sabe? Naquele momento, eu não acreditava e o mundo espiritual, Ele é muito real. A minha carne tremia. O que eu estava vivendo lá na minha casa era muito forte. Sabe? Porque a família, ela é um projeto de Deus. Ele criou o homem e criou a mulher para que eles proliferassem a terra, para que eles se multiplicassem. Então, o projeto família é um projeto do Senhor. E quando a gente fala do mundo espiritual, a gente tem que falar que existe o bem, que é o Deus, e existe o mal. E a gente sabe o que é a energia maligna. Bom, eu sabia, mas eu não sabia. Era muito místico pra mim. Sabe? Até você viver essa energia. Sabe? E você vê que você acha que você está fazendo tudo certo. Eu falava, mas eu, eu rezo. Mas na minha casa eu estou fazendo tudo certo. Sabe? E tem coisas que sim, a palavra fala que a gente tem que entender. Cristo é o cabeça da casa, o homem, Cristo é o cabeça do marido, o homem é o cabeça da casa, a mulher ela é submissa, mas não no papel de ser submissa. Ela está sobre a missão do marido. Porque a gente vê uma disfunção da família hoje muito grande de mulheres, Ah, a mulher não pode trabalhar. Pode trabalhar, mas assim, tem muita mulher que precisa muito trabalhar. Minha mãe foi uma, ficou viúva, mas assim, sabe, disfunção de tipo, agora a mulher ocupa o lugar do homem, enfim, a estrutura que Deus criou é tipo Cristo, o marido, a esposa, os filhos, sabe? Tem uma estrutura. E quando a gente vai a palavra isso tudo é muito esclarecido. Sabe? Foi onde começou fortalecer. Mas eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Eu achava. E você sempre foi muito enérgica e sempre fez as coisas muito por você também, né? Eu me passo, eu consigo, eu faço. Então eu imagino com essa sua energia sempre muito independente construir uma família o quão desafiador. Eu sei porque eu estou construindo a minha, né? Sim. Então, e eu sempre fui independente, mas muito diferente de você. Que teve que, né? Passou por muitas coisas que teve que ser mesmo independente. Então, era além de uma escolha que estava sendo uma escolha, né? Então, eu imagino que deva ter sido uma fase conflituosa de muito se conhecer como mulher, como esposa, como mãe depois, né? Eu acho que é um momento como você trouxe no começo, um momento bem, pelo menos para mim foi assim, um casamento, né? Um momento bem marcante porque as pessoas falam nossa, mas por exemplo, para mim, o que mudou? Foi lá no cartório, né? Foi lá, fez uma festa. O que mudou de antes para depois? Mudou tudo, Jé? Eu até estava te falando no começo que até antes da minha cerimônia, né? Do casamento, eu não pensava em ter filho, não quero saber disso, não quero falar, sabe? Eu era aversiva. E o meu casamento foi uma cerimônia muito abençoada, muito linda. E a gente logo foi para a Lua de Mel. Eu estava no aeroporto, eu estava pensando em nome para filho. O que mudou dentro de mim? Então eu falei, cara, o casamento tem um campo energético muito louco, que é isso que você trouxe em outras palavras, né? Eu falei, cara, é muito forte, então eu imagino que deva ter sido, aí você vê, né? Essa coisa que é tão forte ali, desestruturada. É, foi bem, foi o que me fez encontrar, sabe? E falando de fé, assim, o Lincoln, ele sempre teve também muita, sabe? Ele é católico, praticante, e ele ajoelha, melhora, e talvez eu tivesse meio desviada, sabe? E, assim, falando de princípios, valores, o que eu ia passar para as minhas filhas, e, então, assim, foi uma conexão, e hoje eu vejo, assim, que é essa verdade, sabe? Que a gente está aqui no mundo só de passagem. Então a gente não pode se apegar ou, tipo, viver as coisas do mundo, porque nós somos seres, quando a gente fala de espiritualidade, nós somos seres eternos. nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Ele é um ser eterno, nós somos seres eternos. E nós somos corpo, mente e espírito, e só que nós temos a opção do livre-arbítrio, de escolher ou não escolher, sabe? Qual caminho nós vamos seguir e foi o que levou ao pecado, sabe? Mas hoje a gente pode escolher seguir Deus, seguir Jesus todos os dias da nossa vida, sabe? Então, isso aqui é muito curto para a gente se apegar no que o mundo oferece de coisas gostosas e perder a eternidade, porque de uma forma ou de outra nós vamos para a eternidade, mas que tipo de eternidade a gente quer? Eu, como uma filha de Deus, eu quero estar do lado dele, entendeu? Porque não tem a escolha de, ah, então eu vou escolher não ser eterno. Não. não existe. Nós somos seres eternos. E a gente tem o livre-arbítrio de escolher aonde a gente vai passar a eternidade, sabe? Então, tem muitas coisas que eu acho que fogem de dogmas e doutrinas religiosos, mas daquilo que é, que realmente agrada e desagrada o Senhor, sabe? Eu falo que na minha primeira, o que me converteu, porque a palavra conversão, ah, agora você é convertida? Sou, sou convertida. porque antes eu vivia no mundo, sabe? Eu vivia, tipo, prazeres do mundo e hoje esses prazeres do mundo não, sabe, assim, não fazem mais falta pra mim. E eu sempre falava, ai, meu Deus, crente chato, já vai falar, ou tipo assim, sabe, eu achava que ser crente era uma prisão. E na verdade, hoje tendo entendimento de que somos eternos, ser crente é libertador, porque a gente vai viver com Cristo eternamente. Então, do que adianta? Você viver uma vida, uou, aqui, e a eternidade, tu vai passar onde? Sabe? Então, ser crente é a coisa mais maravilhosa e libertadora da vida, porque nós somos seres eternos. Se Deus quiser, agora, eu sou prova viva disso. Ele levou meu pai e minha mãe na hora que ele quis, do jeito, e é assim com todo mundo, sabe? Então, assim, aonde a gente vai? Pra onde a gente vai? A palavra diz que do pó da terra a gente veio e do pó a gente voltará, mas a parte que é de Deus vai voltar pra ele, que é o Espírito. Então, assim, se a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai desapegando e na minha conversão, a primeira coisa que converteu na minha mente e não teve esforço foi música. Música. Porque a música, vai falar muitos salmos, que é uma maneira de você louvar e de adorar a Deus. então, como é que eu, se a música tem uma batida e certa música adora a Deus, sabe assim, eu não conseguia mais, eu não consigo mais ter conexão com outro tipo de música. Ah, tá, agora você só escuta. Não, se eu estiver em algum lugar e estiver, mas pra eu falar com Deus, eu preciso estar em conexão. Se conectar ali, a música ajuda muito, sabe? Então, assim, a música foi conversão, o que a gente vê, porque a palavra diz que os olhos são as janelas da alma, então, onde está o teu olho também está o teu coração e quantas vezes a gente fica distraído vendo coisa do mundo ou aquilo nos apetece, sabe? Porque é um chamariz, por que as lojas têm vitrine? Elas não vendem nada, sabe? E o mundo é uma vitrine pra tirar a gente do foco. Sim, eu acho muito que é um experimento, assim, sabe? Se a gente for partir de um princípio até mais científico, a física quântica explica tudo isso, né? É por ressonância. Então, qual canal você está sintonizado, é o que você... Então, assim, por que eu só quero escutar esse tipo de música? Porque você está na mesma sintonização, você está ali em frequência, né? Você está tendo essa atração. Por que eu estou vendo essa... Ou então, assim, você não está, mas você sintonizou num canal de TV, vai assistindo uma coisa religiosa super legal e tal, daqui a pouco você está falando disso pra... disso, daqui a pouco você quer pesquisar mais sobre aquilo. Por quê? Porque você está se alimentando daquela frequência e aí por diante, né? Então, acredito muito que tanto possa ajudar você no seu processo quanto prejudicar dependendo de onde você vai escolher, que volta tudo naquilo que a gente estava falando, né? Se você escolhe estar desperto, se você escolhe estar aqui, não, eu quero continuar aqui nos prazeres, né? vivendo assim, tenho as minhas dores aqui, mas não quero ver, então vou me afogar aqui nos prazeres, porque eu acho que os prazeres são muito uma fuga, assim, sabe? Pra gente realmente não ver a verdade, porque dói muitas vezes a verdade, ah, meu casamento pronto, tá bom, não quero ver isso, não quero ver isso, né? Porque é um chamado, essas dores eu acredito muito que são um chamado, assim, né? Mas voltando pro teu processo, então você começou a se sintonizar com essas frequências, com Deus, dessas formas, e como que você chegou na igreja? Nessa tribulação mesmo, fui num culto pra ouvir a palavra de Deus, é, porque eu já conhecia, como é que foi? Não, eu tinha uma ajudante em casa, que nada é por acaso, né? E essa minha ajudante em casa, ela é dessa igreja, e ela começou a convidar e tal, enfim, eu cheguei lá, mas eu fui, tipo, porque era aquilo, eu já acreditava em Deus, então eu fui pra ouvir a palavra dele. Sim, sim. E desde então, tipo assim, tudo encaixa, sabe? Tudo encaixa. Graças a Deus, e é por ele que hoje a gente tá super bem, sabe? Que a gente venceu essa etapa juntos, sabe? O Lincoln, ele tá super comigo também, ele vai numa, vai na outra, mas tipo, porque não é apegado à religião, sabe? e foi, foi, tipo, buscando entendimento e buscando me esvaziar daquilo que eu achava que era verdade pra entender o que que era estruturar uma família, sabe? O que você veio pra ser, né? Isso. O que a Jéssica veio pra ser, tudo flui, tudo, como você falou, a gente começa a atrair coisas, quando a gente tá vivendo quem a gente veio pra ser. Isso. Eu vejo muito isso, assim, em você. Bom, e aí nessa sua caminhada teve essa, eu não sei, agora você me explica, se foi antes, foi depois, se foi durante, você decidiu se afastar das redes sociais, né? Acho que assim, não precisa nem explicar o porquê, porque todo mundo acha que tem uma vontade real de fazer isso, que além de ser uma coisa super tóxica consciente, é um prazer inconsciente, é uma fonte de dopamina, de adrenalina, enfim, que a gente tá tendo ali, que, enfim, mas assim, como que foi isso? Conta um pouquinho esse processo. A rede social veio antes, né? É como eu falo, eu sempre busquei, enfim, me conhecer e ter respostas do além. No externo, né? E a rede social, ela me roubava muito a minha paz, eu me comparava demais, demais. eu sofria demais de comparação, insatisfação, sabe? Aquilo me trazia uma dor, um sofrimento e eu também agia de uma forma que tipo, que era pra provar algo pra alguém, talvez pra mim mesma, porque, sabe? Então assim, roubava demais quem eu era, eu não sabia quem eu era e aquilo tava demais. Mas na época eu tinha só minha filha mais velha, que é a Lavinha Luz e quando eu comecei a comparar ela com filhas de amigas minhas, eu pensei, não, agora eu tô, eu tô doente. eu preciso entender o que que tá acontecendo, porque eu comparei a minha filha, tipo, não dá. Isso é uma coisa que vai ter que acabar em mim, sabe? E aí eu saí, mas isso eu também vejo a mão de Deus, eu saí pra fazer um final de semana de detox, eu falei, não, eu não quero, eu preciso fazer um final de semana de detox de rede social, não quero entrar esse final de semana. e eu fiquei dois anos e meio sem, dois anos e meio sem, e foi nesse período que eu comecei a escutar a voz de Deus, porque é isso que eu falo, o porquê da música, porque como é que tu vai orar de manhã e tu vai falar com Deus de manhã e tu quer resposta, porque assim, Deus ele não responde na nossa hora, ele responde na hora dele, e como é que tu vai orar de manhã e tu vai pro Instagram e tu vai, cara, Deus vai te responder e tu não vai nem escutar, porque, e é muito sobre isso, cheio de informação, e aí nesse momento eu acho que eu comecei a esvaziar um pouco, sabe, e aí Deus começou, opa, agora eu vou conseguir chegar no coração dela, mas aí só chegou quando eu achei mesmo que eu ia perder, que ia desestruturar tudo, né, e aí a rede social eu fiquei dois anos e meio sem, tive minha segunda filha, Maria Flor, e eu tava muito bem sem, porque era uma forma que eu tinha também de me esconder, sabe, de tipo assim, não vejo, não sofro, só que Deus, ele quer curar, ele quer nos curar, sim, sabe, então não é só você se esconder e falar não sinto, não, você vai dizer se você não sente se você estiver inserida no meio, se você estiver inserida no meio e não sentir, daí você pode dizer que não sente. Nossa, primeiro, desculpa te interromper, mas muito obrigada por você estar se abrindo, porque eu tenho certeza que não é só você que passa por isso e que sente isso, então, até pode parecer uma coisa horrível, ah, eu comparei minha filha com a filha, mas eu tenho certeza que várias mães passaram por isso, passam por isso, lutam com isso, enfim, não tenho filhos, mas quem aqui não se compara que joga a primeira perda, porque é impossível, é do ser humano, a gente olha pro vizinho, a gente se compara, porque agora a gente tem um monte de gente pra seguir, pra estar em contato, e eu também me identifico muito isso com você, esse negócio de, ah, não vou ver pra não me fazer mal, e realmente, não vai fazer mal, porque você não tá em contato, mas aí, será que você tá se escondendo, será que você evoluiu, ou tipo, enquanto eu tô numa cortina, não tô vendo, eu sou linda, maravilhosa, evoluída, mas aí quando eu vejo, eu não consigo lidar, de novo, então você não curou nada, acho muito legal você falar isso, muito importante. e quando você pergunta assim, Gé, o que que você fez, né, agora que tu, eu vou buscando, porque são tantas coisas, é tão intenso, é tão intenso, mas assim, eu fiz um encontro com Deus, um encontro com Deus é como se fosse um retiro da igreja católica, é um encontro com Deus mesmo, sabe, e foi bem no momento assim, que a gente tava passando por, enfim, tava bem difícil, e aí foi onde eu encontrei Deus de verdade, e eu encontrei o meu pai, sabe, e tipo, que Deus, ele é meu pai, ele é teu pai, ele é pai das minhas filhas, então tipo, Deus não é avô das minhas filhas, sabe, ele é pai, ele é nosso criador, e foi lá nesse encontro com Deus que eu, que eu tive essa, esse, tu parou de ver ele como uma coisa lá em cima, e ele é meu pai, e ele é meu pai, entendi, e a rede social, foi ele que pediu pra eu voltar, e foi muito forte, assim, porque eu não queria, eu não queria, mas aí como eu comecei buscar muita coisa, sabe, assim, comecei a ir em congressos, e assim, esses congressos de Deus, quando a gente fala de espiritualidade, é muito forte, trabalha lá no mais profundo do nosso ser, assim, e chegou um momento que o Senhor pediu pra eu voltar, só que ele não pediu, assim, brincando, porque ele conhece o nosso coração, e uma brincadeira que eu sempre fiz, eu cresci brincando, o meu pai morreu, eu tinha 4 anos, e o meu pai tinha o olho azul, e o cabelo ruim, e eu falo, e olha com o que que eu vi, no caso. Ah, eu lembro tu falar isso já, já lembrei, você já falou isso. Tipo, era uma brincadeira que tinha um fundo muito de verdade, e o que que era essa verdade? Falei, poxa, eu nem, não me deixou nada, eu não tenho nada do meu pai, e era, eu sempre brincava, será que não vai mudar? Porque quando o filho nasce, o olho é pra puxar pro azul, que não era o meu caso, mas eu não sei o dessa cor mesmo, mas é tipo, pra puxar pro azul, ele sempre fala, até 6 meses muda, não, às vezes até 1 ano muda, e eu com 15, mas será que não muda ainda? Tipo, com 21, será que não vai mudar? E aí, eu cheguei no CAP, que é um congresso de avivamento profético, e assim, meu, ministrações fortes, pregações fortíssimas, em um daqueles momentos muito fortes, o Senhor falou, filha, hoje, os teus olhos estão mudando, hoje você tem os olhos do teu pai, só que não é o teu pai, de carne, hoje eu te dou os meus olhos, que você vai conseguir enxergar coisas que você não enxergava antes, e naquele momento foi muito forte, porque só Deus sabe, o quanto aquela brincadeira tinha um fundo de verdade, talvez para o teu coleguinha do lado não era essa palavra que tocou ele, mas te transformou, muito forte, e naquele momento, até no congresso, tinha um pastor que falava de rede social, e aí o Senhor começou a pedir para eu voltar, e eu, não, mas eu não quero, porque era muito mais fácil, eu estar lá, como é que, Senhor Deus, pedia para você voltar, era isso, e daí vinha esse sentimento? através das pregações, muitas pessoas perguntam para mim, mas como é que tu escuta Deus? Gente, Deus, Ele não vai vir com a voz daquele lado, do além, oi, não, agora, não, Deus, Ele fala com a tua voz, entendeu? Ele vai falar com a tua voz, e eu relutei, Senhor, e aí eu abri jejum, sabe, se é isso mesmo, então me responde, e é sobre isso, Deus, Ele quer ter essa comunhão com a gente, Ele quer que a gente escute Ele, mas muitas vezes a gente só reza, ah, tá bom, tá, tchau, fecha a porta e sai, tá, e Deus falar contigo, tu não deixa, e escutar Deus, e por isso que eu falo, por que que eu converti a música, que eu escutava, hoje eu não escuto mais, porque antes, tu bem sabe, eu acordava, cinco horas da manhã, é meu, eu adoro, acordo, para fazer meu momento de meditação, só que a meditação é você esvaziar a mente, só que se você não preenche a tua mente, tipo, é, eu vejo a meditação como, é, a gente se observar, né, observar o que tá, além, quais são os pensamentos, que tão correndo ali, porque eu não acho que seja impossível a gente não pensar em nada, parar, né, e que muita gente acha, que muita gente confunde, que a gente não consegue, então, eu acho que não, é você silenciar o externo, isso, e se ouvir, né, eu acho que essa é a virada, mas a palavra do Senhor, ela fala, meditai na palavra do Senhor, entendeu, então hoje, era um hábito que eu tinha de anos, mas nunca surgiu efeito, sabe, a não ser pra postar uma foto e receber curtidas, e hoje sim, hoje eu acordo, eu leio a palavra, e aí eu medito na palavra o dia inteiro, e aí, Deus fala, entendeu, por que que ele fala? Um guia, é uma, eu acho que pra ele falar, você tem que se perguntar, você tem que se abrir, né, eu acho que é isso, e está disposta, porque muitas vezes, o que ele fala, não é o que você quer, tipo, voltar pra rede social, não era o que eu queria, ai, é sério, não, não era, estava muito bom do jeito que estava, quando eu voltei, voltou várias coisas, só que o Senhor falou pra mim, eu estou com você, e eu avisei ele, eu falei, eu só vou voltar, se for pra falar quem tu és, porque pra eu voltar, pra eu voltar, é muito vazio, é muito vazio, é muito vazio, e você sabe que eu gravei antes com a Bia, e a gente ficou muito tempo falando sobre isso, sobre como essa jornada, de se ouvir, o que está aqui dentro, de silenciar, ela é muito assustadora, porque ela te traz verdades que você não quer ouvir, e aí você fica, cara, eu não queria estar sentindo isso, mas eu estou, então eu preciso lidar com isso, então, você já está com algo aqui, putz, eu não quero mais, eu, então assim, eu acho que uma vez que você viu, você não tem como desver, sabe, uma vez que você sentiu, não tem como você, até tem, né, se você quiser, mas, e assim, você tem que passar, no seu caso ali, pela rede social, conversa com a Bia, vocês assistam, foram outras questões, você enfrenta aquilo, e depois você colhe os frutos, mas tu sabe que uma das coisas, que mais me machucava, na minha vida antiga, porque hoje eu sou uma nova pessoa, era a inveja, eu era uma pessoa invejosa, e eu lutava contra aquilo, e eu ia para a terapia, para tentar entender, e eu era invejosa, e teve um dia, nessas buscas, e lendo, e buscando, e orando, e jejuando, e entendendo, e entregando, sabe, e servindo, e buscando, e um dia eu acordei, com inveja, já é mais inveja do que? Inveja, o sentimento de inveja, e eu fui para a palavra, e assim, tem várias formas de orar, e naquele dia, eu falava, eu não sou digna, senhor da tua presença, porque olha aqui, é isso aqui, é essa pessoa ruim, e isso aqui, que eu mascarei a vida inteira, para todo mundo, é isso que eu sou, e eu estava em prantos, chorando, e eu falando, eu tentei a vida inteira, mas é isso mesmo, é isso que eu sou, eu sou invejosa, e fui falando, e fui orando, e fui orando, e depois eu ia fazer uma prática de yoga, e eu, nossa, eu fiz aquela prática, e aí no Shavasana, Deus olhou para mim, e começou a falar assim, filha, agora deixa eu te explicar uma coisa, quando você chega, para fazer uma limpeza de pele, qual é a primeira coisa, que ela, esteticista faz em você, ela começa a tirar a tua maquiagem, que é aquilo que você usa, para esconder dos outros, as tuas imperfeições, então Deus começa a tirar a tua maquiagem, e dói, porque tipo, tu não quer aparecer para os outros, com essa cara lavada, mas, é quem tu é, e aí depois no processo, da estética ali, ela começa a fazer, uma esfoliação, para que os poros se abram, e Deus falando comigo assim, e aí depois disso, vem um creme emoliente, para deixar então, aquilo que está bem enraizado, ela começa a fazer a extração, e naquele dia, Deus falou que ele estava extraindo de mim, a inveja, e eu ainda não estava entendendo, da onde, e nossa, aquele dia foi muito forte, porque durante o dia inteiro, eu fiquei sentindo a dor, da inveja, uma dor, e eu ia servir no encontro Kids, gente, foi muito forte aquele encontro Kids, crianças, sendo curadas, e sendo libertadas, porque a palavra do Senhor fala, deixa vir a minha as crianças, as crianças precisam conhecer quem Deus é, quanto antes elas conhecerem o Senhor, antes, elas estão livres, para serem quem Ele é, quem Ele quer para a vida delas, e aí eu ia fazer uma pequena ministração, era uma palavra de apoio, nossa, e eu estava, e eu fui escutar a ministração anterior, que antecedia a minha, e falava sobre cura, e sobre libertação, e eu estava lá para auxiliar aquelas crianças, mas eu recebia a cura e a libertação, e naquele momento, eu vendo aquelas crianças, indo abraçar os pastores, indo ser, crianças entregues, chorando, era como se eu estivesse me vendo, a minha criança, eu sempre tive inveja de quem tinha pai, sempre quis ter um pai, sempre quis ter, eu achava que a minha mãe sofria, porque ela não tinha marido, eu achava que nós ia ter uma vida completamente diferente, se meu pai não tivesse morrido, e naquele dia, o senhor falou, agora, eu curei de você a inveja, nossa, você conseguiu chegar na raiz, que legal, mas eu não consegui sozinha, quem chegou foi Jesus, não, com certeza, eu acho muito difícil, a pessoa chegar na raiz, porque imagina, imagina, a inveja, vamos lá, a inveja, ela estava se manifestando, ah, numa roupa, numa amiga, numa filha, não sei o que, não sei o que, quando que você ia sozinha, ah, lá é meu pai, do nada, sozinha, ali no teu dia a dia, ah, é do meu pai, imagina, não, com certeza não, com certeza não, e que massa isso, que lindo, então quando Deus fala, ele fala assim, e é muito claro, né, é muito claro, eu acho que, já me perguntaram assim, mas intuição, quando é Deus falando, tu não tem dúvida, né, tipo, tu não acha, será que isso é a minha mente, se você acha, será, já é a mente, né, que lindo isso, já, que bonito, e obrigada de novo, você está se abrindo, porque é engraçado, você falar, nossa, eu impura, eu isso, vocês forem parar para pensar, quem Jesus escolheu para ser os seus apóstolos, né, eram os mais, né, que, odiados, os mais, enfim, e aí, é isso, né, você, quando a gente tem, eu acho, é assim que eu acredito, eu acho que quando a gente tem essa coragem de, primeiro, nós nos olharmos, né, com essa nossa, digamos, com a nossa podridão, com as nossas camadas escuras e tal, é a cura já, já começou o processo, então é o momento que você se deu conta, ah, sou invejosa, aí no outro dia, meu Deus, aí você começou a falar com Deus, você se deu conta, você começou a se curar, acho que esse é o primeiro passo. A palavra do Senhor, ela fala, né, arrependam-se, arrependam-se, e depois se batizem, né, pra que daí, então, a gente possa ter uma nova vida, ser uma nova criatura, sabe, não existe, é, seguir Jesus e continuar sendo a mesma, não existe, porque, uma luz, quando, uma luz, no escuro, não tem mais escuro, é luz, entendeu, então, assim, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa, depois que você tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente passa a ser transformada, porque ele vai no mais, sabe, é um, eu acho que, a camada mais que você quer esconder, até a gente, até ele chamar, não, agora vem, sabe, ele vai estar, a gente vai estar passando por processos com ele, sabe, mas esses processos, eles vão nos transformando, sabe, a palavra do Senhor também diz lá em Romanos 12, que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente não fique apegada aos padrões do mundo, mas para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, então a gente tem que se transformar, a gente não tem que estar apegada ao mundo, mas permitir que ele venha nos transformar, não fui eu, ok, eu tive o livre-arbítrio de escolher, mas, a única escolha que eu faço todos os dias é deixar ele agir, sabe, então não tem esforço, tem renúncia, não tem esforço, sabe, tá, vamos lá, você falou sobre jejum em algum momento, sim, eu entrei em jejum, como que funciona isso para você, é uma aprovação, como é que é, explica, então, eu venho aprendendo sobre o jejum, sabe, e o jejum é uma renúncia da carne, eu acho, para mim, a rede social foi uma maneira de jejuar, para que a gente possa estar conectada com o Senhor, e é igual, tipo, a meditação, não é só a meditação, é medita na palavra, e o jejum não é só jejum, porque jejum só por jejum, é jejum intermitente, é para o corpo, mas jejum e oração, então, assim, é um momento que você, você deixa o teu corpo, dentro, o teu corpo vazio, para que o espírito, você, sacrifica o teu corpo, para que você viva no espírito, sabe, e eu tive também, experiências maravilhosas, assim, com o jejum, aí tem vários tipos, tem várias, várias maneiras, assim, a gente está na quaresma agora, e é um momento em que muitas pessoas, é, fazem o jejum até a Páscoa, né, e cada um escolhe, né, sobre o que quer fazer, enfim, e, agora, eu vou falar uma, uma coisa pessoal, e eu falei, não, eu quero fazer, e, assim, nunca fiz, assim, às vezes eu fazia, tipo, desafios, nada a ver com religião, né, pegava a quaresma, ele, há 40 dias, vamos aproveitar aí, né, e vamos lá, e aí eu falei, eu quero, eu vou fazer um jejum, e aí, assim, ó, como eu trabalho com isso, muitas pessoas tinham me pedido, para fazer bloquinho, depois do carnaval, de detox, que eu já fiz há alguns anos, mas eu não estava afim, enfim, não estava sentindo, eu já tinha feito um grupo de detox, de açúcar, as pessoas, por favor, faz e tal, eu falei, quer saber, eu vou aproveitar a quaresma, eu vou abrir, é, o, para ajudar as pessoas, né, ter esse grupo de apoio do, do sem açúcar e tal, açúcar não é uma, não é uma dificuldade para mim, sabe, é tipo, não é mesmo, eu não uso as coisas com açúcar, eu falei, tá, então, as coisas que tem adoçantes, industrializados, mas mesmo assim, não é um esforço, não é um jejum de verdade, sabe, enfim, e aí eu estava no meu momento, de manhã, de, enfim, de conexão, de oração e tal, e aí hoje, era, veio essa coisa sobre o jejum, então foi falado sobre o jejum, e aí, eu fiquei, cara, qual que é o jejum que eu preciso? E aí eu me toquei, que não é um jejum de alimentação, não é um jejum, aí veio assim, sabe, não é de alimentação, Bárbara, não é de alimentação, e foi, é muito interessante, porque as pessoas ligam muito, e pode ser, porque a comida é um prazer também, e muitas pessoas são muito apegadas, são, usam, né, como válvula de escape, é açúcar, bebida, outro tipo de comida, enfim, então pode ser, concordo, mas foi muito legal, porque eu recebi, eu falei, cara, não é de comida, o jejum que eu preciso, sabe, e então foi bem legal você falar essa questão da rede social, e também, linkando com esse momento, que é o momento que eu silencio, e que eu me pergunto, tá, então, o que que é? Hum, não é de comida, sabe? E isso é muito, é o que eu falei, tem muitas maneiras de a gente jejuar, né, inclusive na palavra, e é pra você ter uma resposta, porque a gente, a gente quer que o senhor responda, e que o senhor faça, a gente quer, na verdade, que ele, que a gente seja o senhor, e ele seja o nosso capatacho, entendeu? Capacho. E esse é o objetivo, então, é pra, vou fazer um jejum, que aí vai me obrigar a silenciar alguma parte que tá muito agitada minha, pra que eu possa ouvi-lo. Isso. E se conectar, né, e buscar a oração, claro, eu fiz um jejum, eu tentei fazer dois, na verdade, eu fiz o de Daniel, que é um livro da Bíblia, ele, ele jejuava, ele jejuava, e ele orava, e ele jejuava, só que ele orava três vezes por dia, e ele conseguia decifrar e ler e entender, explicar os sonhos que o rei tava tendo lá, ele era o único que conseguia, por quê? Porque ele sacrificava, entendeu? É uma maneira, é um sacrifício pro senhor, ele tinha claras visões e entendimento do que que o rei tinha sonhado, então ele foi muito respaldado por Deus por esses jejuns, sabe? E aí o jejum dele era de 21 dias, ele só comia legumes, frutas, tipo, talvez pra ti também seja fácil, sabe? Mas pra mim foi um mega desafio. E como foi? E, nossa, guria, eu fui pra Lages, era, tipo, festa junina, e esse, meu Deus, provação, provação, e foi muito forte, sim, e como Deus, ele me trouxe respostas, porque, o que que acontece num casamento, por exemplo, eu não entendi o que que tava acontecendo, porque a gente não entende muitas vezes a cabeça do outro, cada um pensa de uma forma, e eu jejuei pra isso, eu falei, senhor, eu preciso entender o que que tá passando pela cabeça do meu marido nesse momento, sabe? Me traz, me explica, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo, e eu abri esse jejum pra esse entendimento. E eu confesso que no final do jejum, dias antes de acabar, pouquinhos dias antes de acabar, eu tive um sonho igual, tipo, eu consegui viver aquilo, e foi a resposta, depois eu compartilhei com o Lincoln, e nós dois ficamos maravilhados, então assim, Deus, ele responde de diversas maneiras, assim, a gente, sabe? Ele fala contigo no particular, mas ele usa pessoas pra te trazer respostas, e naquele momento, assim, nós dois se abraçamos, choramos, a gente ficou muito emotivo, porque a gente viu a mão de Deus, sabe? E teve um sacrifício, teve um jejum, então o jejum, ele é muito importante. Hoje eu estou de jejum pra vir aqui, porque eu falei, Senhor, eu não posso ir lá, falar de Ti, eu cheia de mim, sabe? Eu vou jejuar pra Ti hoje, pra que o Teu Espírito fale, pra que eu consiga passar a mensagem que o Senhor quer, pra esse momento, sabe? Então hoje eu abri um jejum, pra que eu puder estar sensível à voz do Senhor, sabe? O momento que eu saí daqui, que eu fui no banheiro, eu orei, eu falei, pai, sabe? Então assim, é um... Você abrir como canal, né? E deixar fluir, e é muito sobre isso, a gente se esvaziar, e se você sentiu de fazer de outra coisa, sabe? É muito, conta também, mas a palavra fala do jejuar a carne, Jesus passou, depois que ele foi batizado no Espírito Santo, ele foi levado pro deserto, ele ficou 40 dias de jejum, então assim, é importante também, sabe? Mas aí tem que se aprofundar, eu ainda não tô no... Sim, não é, eu quis te perguntar, porque você trouxe essa questão, a questão do jejum ali e tal, e com certeza faz muito bem, porque eu já fiz vários retiros espirituais, onde a gente faz o detox, que aí tipo, você fica com muito pouco, sabe, já é, são sucos, frutas, um mingauzinho, aí tem um dia que é só líquido, sabe? E de fato, é transformador, transformador as informações que você acessa, sutileza, você vê tudo com... Você parece que você tá voando com, sabe? Com o que você queira chamar assim, sabe? Você se aproxima das suas respostas, você tá em essência, as coisas vêm, tudo flui, é muito bacana. Então assim, com certeza, eu acho que tem que ser uma coisa bem feita, uma coisa muito bem guiada, e eu também acho que tem que ser num momento, como você falou, então é pra quê? Pra eu orar. É um momento que talvez você vá se retirar, se possível, pra se dedicar a isso, porque é difícil você ficar, né? Ah, quero lidar com o estresse, com a vida, né, de trabalho, e tá joando, então assim, pra tá colocando coisa pra dentro, que vai ser mais difícil de lidar, né? Mas com certeza, é uma coisa super bacana que... E abre essa conexão mesmo, então a gente tem que estar muito vigiante, né, do que pra não deixar brechas, né, tipo, pra coisas ruins entrarem, sabe? Então o jejum, ele é bem legal, mas em outro momento eu tentei fazer, daí eu vi, ah, não, tô fazendo pro corpo, deu tudo errado, sabe? Tipo assim, eu ia usar, então assim, até nisso, o Espírito Santo, ele constrange, sabe? Ah, hoje uma das coisas que eu mais peço, senhor, tô fazendo isso pra ti mesmo, ou eu tô fazendo isso pra mim, sabe? Ah, eu tô usando, não, senhor, eu tô, eu tô, não, calma aí, isso aqui tá errado, tô fazendo pra mim, me perdoa. É um trabalho constante, né, sabe? Então, é, mas vai ficando mais fácil, sabe? A gente vai ficando mais... Assim como o hábito, né? É. Coisas vai começar hoje, é difícil, depois vai, mas tem que fazer todo dia, tem que se doar todo dia, e assim, ó, é uma dependência que é libertadora, sabe? É uma dependência que a sabedoria de quem conhece, de quem segue Jesus, porque tem quem é inteligente, até, eu escutei uma historinha que fala assim, uma pessoa inteligente, ela vai cair no buraco, e ela vai conseguir sair, porque ela é muito inteligente, mas a sabedoria, quando a gente tem a sabedoria vinda dos céus, a gente nem cai nos buracos, nesses buracos, entendeu? Isso é ser sábio, a diferença de, e é muito sobre isso, a gente, conectada com Deus, quanta coisa ele evita, sabe? Quanta coisa, tem coisas que a gente tem que passar, porque na terra, na vida terá as aflições, a palavra deixa muito claro, mas também a gente sabe que ele... E até pra evolução, né? É muito sobre isso, tem coisas que a gente precisa passar pra evoluir mesmo, né? E você acha que a maternidade também, claro que você viveu tudo isso quando a Lavinia já tinha nascido, né? Mas a maternidade foi um chamado, foi um despertar, como que é essa sua relação, como foi essa sua relação, né? Quando você virou mãe, principalmente depois da segunda filha, né? Teve outra, outro... Eu acho que a maternidade, hoje eu tenho clareza que é a única coisa que eu vou deixar. Porque tudo que eu deixar aqui, tipo assim, vai... Né? Sim, sim. Coisas são coisas, mas a nossa descendência. Sim. Sabe? Então, assim, hoje eu luto... É o futuro, é o mundo, né? E a palavra diz que filhos, eles são heranças do Senhor, né? Se eu tenho elas, foi porque Ele me permitiu, mas elas são dEle. Sim. Então, hoje a minha oração é pra que elas tenham Ele, assim como eu tenho, como referência, sabe? Que elas vivam o propósito dEle, porque mães, muitas vezes, quando a palavra chega na idolatria, muita gente acha que é só sobre santo, né? Ou sobre imagens, ou sobre outros deuses, que a palavra é muito clara, que não é pra adorar outros deuses, mas não é só sobre isso. Idolatria, ela vai corpo, quanto eu tenho que me desapegar, o quanto isso vem me ensinando, de eu era super idólatra ao meu corpo. Sim, sim. Idolatria, ela vem a familiares, mãe, pai, e pras mães é muito forte você idolatrar o teu filho, sabe? Só que Deus não quer idolatria de nenhuma forma. E a gente tem que entender que eles são heranças do Senhor, então a gente tem que preparar eles pra que eles estejam no caminho do Senhor. Então, hoje, elas é aquilo que eu mais batalho. É pra plantar nelas, pra semear nelas, Deus, porque elas são herança dele. E quando eu não estiver mais aqui, elas vão dar continuidade, sabe? Então, assim, elas são o que eu tenho de mais precioso. Ai, que linda! Recentemente, eu tava lendo um livro que fala isso, né? Se você quer mudar o mundo, eduque bem os seus filhos, né? Faça dos seus filhos bons para o mundo, né? E aí, enfim, tinha várias coisas no livro, né? Mas, é isso, eu acredito muito nisso, assim, que é o que você pode fazer, quem tá ali sobre os seus cuidados, sobre a tua guiança, né? Que vai ser o futuro, que vai passar pros filhos e pras outras gerações, e assim por diante. Então, acho isso muito... E tem muita coisa que eu percebo que a gente traz, né? da nossa história, da nossa... E que eu quero que pare em mim, sabe? Então, assim, tem um movimento muito forte de... E eu só consigo enxergar isso porque, como eu falei, o Espírito Santo, ele é um guia e ele vai e te constrange. Então, assim, muitos comportamentos repetitivos que tu faz e tu não sabe por quê, como gritar ou tipo, sabe? E isso muito tá vindo agora. A minha filha mais velha, ela tem 4 anos. E por várias vezes eu me vi, tipo, fraca sendo mais... Mais infantil do que ela, sabe? E agora, tendo conhecimento da palavra e pensando, não, eu preciso ser madura. Quem que é madura aqui nessa história? Então, assim, muitos padrões e eu não culpo a minha mãe porque quando você se torna mãe, você vai ler livro de autoajuda, tudo é culpa da tua... Sabe? Não, gente, não culpo a minha mãe. Ela deu o melhor que ela tinha, sabe? Mas são padrões que são repetidos e tu não sabe por quê. Então, assim, como eu tenho me enxergado quando você perguntou da maternidade, cara, que eu tenho assim, não, agora deu, eu não quero mais isso e eu não quero mais mesmo. Então, assim, tenho mudado formas de agir com ela, enxergado outras formas de educar que não é, eu vou falar agressão, mas é porque agressão não é agressão física, mas tipo, muitas vezes, meu Deus, já falei, sai, vai, 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 sabe, tipo, é agressivo, de certa forma, né? Falei, gente, é uma criança, não quero mais isso e eu não tinha isso antes, sabe? Eu achava, não, eu tô certa, eu, da onde criança tem que ir, sabe? E hoje eu venho sendo constrangida na maneira como eu tô educando elas. E aberta, porque você nunca foi mãe, né? Você tá aprendendo junto com elas. então aberta mesmo pra embarcar nessa experiência como aprendiz e tá aberta pra não, eu não sei tudo, nunca fui mãe, né? legal isso, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, quero que você me conte em primeira mão, sobre a sua marca, Mihala, é da onde surgiu, o que é, já vi um pouco, mas eu gostaria que você falasse, você explicasse, do que que tá surgindo aí. Então, eu acho que é bem esse, o nos conhecermos, né? Agora que Deus, ele veio lapidando, veio tirando, veio tirando o que não, ele vem trazendo quem eu sou de verdade, a minha verdadeira identidade. E esse é o prazer de a gente encontrar a nossa verdadeira identidade em Cristo, porque toda montanha que a gente vai subir, ela vai nos causar desgaste, mas o que que vai doer? Tu chegar lá no topo e ver que aquela não era a montanha certa, né? Então, assim, hoje, eu venho encontrando a minha verdadeira identidade, e foi muito de Deus, assim, ai, vamos, sei lá, começar a fazer, Deus, sabe, naqueles cultos e os pastores, eles pregando, e eu senti, não, vou vender camiseta, mas meu, sabe por que que começou a vir esse pensamento na minha cabeça? E, não, mas camiseta, nem sei de onde começou, eu sou camiseta, sabe, não sei costurar, não sei nada, e eu comecei a orar, jejuar e buscar no Senhor, e eu acho que é o meu talento, eu gosto, não é do mundo da moda, mas do se vestir, do, sim, a sua cara, é, eu gosto disso, e, e era uma das coisas que, tipo, eu tinha a inveja, nossa, todo mundo já sabe o que gosta, todo mundo já sabe o que quer, fui pra nutrição, achei que era nutrição, não era nutrição, fiz faculdade de cosmetologia, não era cosmetologia, eu não me encontrava, sabe, e hoje até eu tava vindo, tava falando com a Dai, é, eu falei, gente, eu não, acho que eu nunca fiz nada com tanto amor, referente a profissão, com tanto amor, assim, sabe, eu não sei por onde começar, e as coisas vão acontecendo, e as coisas vão fluindo, tu sabe sobre fluidez no negócio, tu encontrou o teu lugar no mundo, e pode ser que daqui a pouco mude, mude, mas assim, eu encontrei isso, e veio muito de, de tipo assim, de estar me entregando pro Senhor, reconhecendo a minha verdadeira identidade, então, ela é pra ser uma marca gospel, é uma marca, porque, e o que que é uma marca gospel? Porque, eu até comentei com as meninas, tá, mas o que que é vista-se de evangelho? Primeiro é o vestido evangelho, eu quero levar a palavra do Senhor, eu quero servir a Deus, propagando o evangelho, quando Jesus, ele morreu, ele falou que ele ia deixar essa missão para nós, os anjos pediram para ele essa missão, e ele deixou aos homens, que levasse o evangelho dele, até o dia dele voltar, porque é essa fé que a gente tem, de que logo ele vai voltar pra nos buscar, então, até ele voltar, ele deixou essa missão, ide e pregai o evangelho a toda criatura, então, vista-se do evangelho, eu quero levar o evangelho, e aí, eu acho que Deus olhou pra mim e falou, esse é o teu talento, vista as pessoas do evangelho, então, é uma marca de roupa sim, Gé, o que que é? Não sei ainda, tá nascendo, sabe, eu falo que eu tô gerando, é uma marca de Cristo, sabe, e eu vou começar, agora vai, daqui um mês, eu acho, já começam a vir as primeiras peças, mas o foco principal, é levar o evangelho, sabe, e vai ter assim, as roupas, aí eu vou caminhar, e vai ver como é que vai ser, o que vai vir, mas é pra estar propagando, o evangelho, e não é só uma marca, eu quero assim, que seja um movimento, sabe, um movimento onde as pessoas, elas têm mais entendimento, enfim, aí Deus vai, através do vestuário, seja uma forma, talvez mais fácil, de chegar às pessoas, tem uma passagem da Bíblia, agora eu tô falando, e perguntando da onde veio, e tal, que vai falar sobre a parábola dos talentos, eu não lembro agora onde tá, mas o senhor, o senhor da fazenda, lá, enfim, ele confia aos seus servos, alguns talentos, sabe, a um ele dá, eu não lembro bem certo, vou estar falando meio errado aqui, mas a um ele confia três, o outro dois, e o outro um, e quando ele volta, ele quer ver o que que os servos, fizeram com os talentos, e aí quando ele chega no que tinha três, ele tinha feito mais três, então ele abençoou ele, sabe, o que tinha dois, ele tinha feito mais dois, daqueles talentos, e o senhor abençoa ele, e o que tinha um, enterrou o talento, então o senhor, ele reprimiu ele, ele até, de certa forma, castigou, porque o talento que te foi dado, que te foi confiado, é pra ele expandir, é pra ele multiplicar, e eu percebo muito isso, assim, eu acho que era esse talento, que tava aqui, certo, querendo gritar pra sair, não me acho talentosa ainda, tá, o senhor vai ter que me capacitar muito mais, mas assim, é o que ele plantou dentro de mim, que agora isso tá, depois que eu conseguir tirar várias camadas, é o que vai nascer, que é do senhor, que tava já aqui dentro, porque todo mundo vem pra cá, com uma missão, e eu acho que essa é a minha, e eu fico tão feliz, ai, tô vendo, e assim, se tu me permite falar, porque às vezes, quem tá fora, consegue ver coisas que tanto, aqui dentro a gente não vê, cara, uma marca de roupa, é muito match com você, assim, e ainda mais agora, atrelada com esse teu propósito, né, tão profundo, é tipo assim, é sucesso, sabe, é muito, é uma coisa que, você sempre gostou, você sempre procurou, você sempre brincou, sempre, é, tipo, viajou entre vários universos, e enfim, é louco, né, como às vezes, a gente não se vê, e tipo, meu, você tá falando assim, eu tô, tipo, óbvio, é, é, mas hoje eu confesso, assim, eu tô feliz, tô, tô feliz de estar nessa caminhada, nessa busca, é tudo muito novo, e que bom você tá aberta, entregue, tipo assim, não sei o que vai ser, mas sei que vai dar certo, porque eu tô seguindo, né, esse chamado, e eu acredito muito nisso, sabe, nesse sentimento, enfim, já consigo ver. É de se encontrar, mesmo, mas é uma marca gospel, e é um movimento pra tá levando o evangelho adiante. De qual que é o Instagram, porque eu vi que você já tá movimentando algumas coisas lá bem legais. é a concept, depois se tu, vou deixar aqui na descrição, com certeza vai tá escrito na tela também, pro pessoal seguir, e quem, né, quiser já começar, eu vi que você tá já com alguns conteúdos por lá, explicando da onde veio o Mirra, da Mirra, né, tá bem legal, então quem quiser ver, e já tem até uma identidade, que daí eu acho que vai ter um pouco a ver com essa linha da roupa. É, tem. Estão fazendo muito bem esse papel de marketing, que eu já peguei umas referências. Jé, que eu queria te pedir agora, na verdade, é, pra você dar, se é que é possível a gente dizer, um conselho, pra alguém que tá passando por um momento de atribulação na vida, ou tá perdido, ou quer se encontrar numa religião, eu já tive amigas que falam assim, ah, eu vejo, por exemplo, a fé de fulano, vamos lá, a fé da Jé, mas eu não consigo ter essa comunhão com Deus, eu não consigo sentir isso, eu não sei onde procurar, eu tenho um filho, eu tenho Maria, eu tenho muita coisa, sabe, nos estércitos, qual conselho você daria pra essa pessoa começar, ou pra ela sentir um pouquinho do que você sente agora? A fé, ela vem pelo ouvir, sabe, então selecionar aquilo que você tá ouvindo, é, vai ter que, porque a fé, ela é Deus, né, então assim, vai ter que buscar coisas de Deus, e começar a ouvir isso, porque é transformador, quando você começa a ouvir aquilo que a gente falou, se você fica escutando coisa ruim, você vai começar a entrar na energia ruim daquilo que você tá escutando, porque a fé, ela é isso, ela vem pelo ouvir, então se lançar no buscar ouvir de Deus, buscar ouvir o que o Senhor já tem, ou estar com pessoas que já estão, agora tu me falou, eu vou tentar também trazer isso pra cá, falando dos pastores, a ovelha, ela ouve o pastor, então quando um pastor, ele tá pastoreando suas ovelhas, ele faz o som dele, ele fala com elas, todas elas vêm, mas é aquela que não reconhece a voz do pastor, ela segue as que já estão reconhecendo, então muitas vezes você não consegue escutar a voz de Deus, ai eu não escuto, eu não tenho essa fé que a gente tem, mas então siga o Instagram, sabe, começa a escutar da palavra do Senhor, começa a escutar através da minha vida, talvez você não ouça o Senhor ainda, mas, através da minha vida, do meu seguir, você começa a ir atrás daquelas, daquelas ovelhas que já estão, seguindo e já estão ouvindo o Senhor, se conectar com pessoas, lugares, sons, objetos, nessa frequência, e se agora você me permite dar uma dica também, é que ela não sabe, gente, pra quem eu acho que também não tá tanto nesse meio, às vezes não tem uma pessoa que ouve, agora vocês sabem que tem o Instagram da Jé, mas, enfim, às vezes não tinha até agora, uma coisa que muito de fácil acesso, muito legal, e assim, eu já recomendei, vou recomendar de novo, quem tá aqui já me ouviu, eu vou falar de novo, assistiu o seriado The Chosen, você já assistiu? Maravilhoso. assistam, que eu acho que também é uma coisa, como eu falei, é uma coisa que você tá ali, aí você assiste, já se conecta, quem sabe plantou uma sementinha, eu adoro, mas eu falo, pra gente assistir alguma coisa, desses seriados, ou filmes, como é que a gente vai saber que é verdade, porque pode tocar, mas, tudo pode nos tocar, tudo pode, né, porque a gente vive no mundo emocional também, então, tu vê uma cena, e aquilo te emociona, mas como é que a gente vai saber que aquilo é verdade, daí só fala, a Bíblia, sabe, mostra a sua Bíblia bem linda, Então, gente, essa Bíblia foi um presente de Deus na minha vida, por quê? Eu, quando eu casei, o Lincoln não podia mais casar na Católica, né, porque, por causa de regras e tal, ele não podia mais casar na Católica, então, a gente não ia ter a benção lá, e o certificado da igreja, e aí a minha cerimonialista falou, ah, por que tu não compras uma Bíblia, e aí os teus padrinhos, eles assinam, na, aí eu falei, ah, legal, então, eu fui e comprei uma Bíblia, mas eu não perguntei, ah, eu quero Bíblia, tal, ou tal, não sei, eu fui lá e pedi uma Bíblia, e eu tinha essa Bíblia em casa, e eu tentava ler ela diversas vezes, e eu não conseguia, e ela é uma Bíblia de estudo, então, ela é super colorida, e ela dá indicação, tipo, da leitura, onde tem partes que estão no Gênesis, e aí ele vai, ele vai comprovar aquilo lá em Atos dos Apóstolos, então, tipo, é uma Bíblia muito boa, quando alguém não tem facilidade manuseal, tá iniciando, eu super indico comprar uma Bíblia de estudo, sabe, e, mas, mesmo assim, não tem como você pegar, sem a presença do Espírito Santo, e entender isso aqui, porque ele se revela pra nós, enquanto ele lê aqui. até porque, se não, é passível de muitas interpretações, né, e a palavra, e o meditar na palavra de Deus é assim, você, por exemplo, ler Gênesis, capítulo 1, que vai falar da criação do mundo, e aí, no princípio, Deus criou o céu e a terra, ponto, tu fica pensando isso, no princípio, Deus criou o céu e a terra, tu não precisa, porque a gente é acostumada a ler, ah, não, então, tá, interpretá-los, tá, tem que ler, 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 e daí falar, nossa, eu li a Bíblia toda, não, gente, eu fico presa, no capítulo 3, que foi quando o pecado entrou no mundo, eu não consigo sair, faz meses que eu tô meditando nessa palavra, o Senhor vai trazendo, então, ela é uma palavra viva, sabe, e aí, pra entender, tipo, The Chosen, acho maravilhoso, mas será que tudo que tá lá é verdade? Aí, só aqui, a gente vai saber, porque isso aqui é o manual da vida, sabe, todo produto vem com um manual, e nós, como os produtos, criados pelo Senhor, nós temos o nosso manual de vida, e isso aqui é maravilhoso. O Caio começou a ler a Bíblia, Ah, isso é muito bom. Ele, ele, enfim, outra hora ele vem contar da relação dele, com Jesus, é, com Jesus e tal, e aí, do nada, do nada, foi uma lenda, mas aí, ele, do nada de Deus é maravilhoso. então, é isso, e lá em casa as coisas são muito donadas, a minha vida sempre é muito donada, e, enfim, e aí, ele foi atrás de quem? Olha só como se conecta com isso que você trouxe, ele foi atrás de um amigo dele, e ele disse, cara, como é que eu começo, né, tipo, que eu sei que tem um plano ali, né, que não é assim, que senão eu não vou entender e tal, e aí, esse amigo foi e tal, e ele tá, tá lendo, enfim, teremos mais capítulos sobre essa história do Caio, mas, e assim, é bem legal, é, tipo, também, se a pessoa se interessa, é legal conversar com alguém, né, como você falou, que entenda mais, que já tá nesse caminho, pra, talvez, até te dar dicas, mas é igual a nutrição, como é que tu entende tanto da nutrição hoje? Por quê? Porque tu se dispôs a estudar, sim, Sim, e aqui tu não tinha conhecimento, sabe o que é o mais difícil da gente se aproximar de Deus? É a gente falar que a gente já conhece ele. É, sabe? Porque você sabia que você não sabia nada de nutrição, e que você, então você reconhecia que você precisava aprender, e o que mais distancia as pessoas de viverem com, em comunhão com o Senhor, é elas serem independentes, não, eu já sei, não, eu conheço, ah, aquele, ah, não, morreu na cruz, né, não, o cara é sangue bom, não, tu não tem noção, sabe, quando a palavra fala, renuncie a vós mesmo, pegue a sua cruz e me siga, as pessoas falam, nossa, mas é muito difícil renunciar, cara, renunciar, ele era eterno, ele não criou a eternidade, ele é a eternidade, sabe, e ele veio pra cá, pra morrer na cruz por nós, então quando a gente fala renúncia, nada, cara, ele renunciou tudo por nós, ele era o único, ele era o unigênito, ele era o único filho de Deus, ele veio pra cá, e agora ele é o primogênito, porque hoje nós somos irmãos em Cristo, então tipo assim, é maravilhoso, mas a gente só sabe, quando a gente vai se aprofundar dele, sabe, mas você sabe que é legal, porque o The Chosen te desperta, curiosidade, maravilhoso, aí você quer, hum, mas será que, ou então tu não entende alguma coisa, e você, peraí, inclusive eu super indico, pra quem vai assistir The Chosen, que leia Mateus, comece por Mateus, que é o Novo Testamento, e ali ele, você lê, e aí você assistir The Chosen, é tipo, é transformador, porque ele fala muito, sabe, eu tinha que parar, e chorar, e depois voltar, e assim, porque gente, a gente tá falando do Nosso Senhor, sabe, não tem como ser algo, tipo, ah tá, maratonei, assisti, não, sabe, eles, inclusive, os atores, inclusive, falam que eles tiveram as vidas transformadas, depois de fazerem, então assim, com Deus ninguém brinca, sabe, é maravilhoso. É, lindo. Amiga, eu tô muito feliz por você, muito feliz pela tua jornada, por essa tua leveza, por esse teu sorriso, obrigada por você, ter sido tão aberta aqui conosco, obrigada eu. Espero que tenha tocado o coração, de quem tiver aberto também, de quem precisar, que chegue em quem precisar, se vocês estiverem ouvindo também, e tiverem, é, lembrarem de alguém que precisa ouvir essa conversa, ou que pode interessar, mandem pra essa pessoa, compartilhem, porque, só coisa boa, né, eu desejo tudo de bom pra você, sucesso na sua nova marca, eu sei que eu não preciso desejar, porque já, já vejo esse sucesso, ah, mas é sempre bom, mas que você saiba que, tô sempre torcendo por ti, obrigada, e obrigada de coração, obrigada eu, mais uma vez, pelo convite, foi um prazer estar aqui, falando do nosso senhor, e, tô aqui pra quando tu precisar, a gente compartilhar juntas, obrigada mesmo, muito obrigada por ouvir esse episódio do Batox, eu realmente espero que você tenha gostado, e não perca nenhum dos novos episódios, aqui mesmo no canal, e se você não é inscrito, por favor, não deixe de se inscrever, porque só assim você vai estar por dentro, cada vez que sair um novo episódio, e se você tá ouvindo no Spotify, também não deixe de deixar, o seu comentário, e o seu coraçãozinho, porque além de me ajudar muito, eu adoro ler, o que vocês falam, e o que vocês pensam, sobre cada assunto, também gostaria muito de ouvir, as sugestões de vocês, sobre convidados, ou assuntos, pra estar aqui no Batox, e lembre-se, que você faz parte do Batox, tanto quanto, as pessoas que você ouve aqui, deu.